A polícia militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde deste sábado no Jardim Kennedy, na zona sul de Poços de Caldas. De acordo com a polícia, é mais uma operação que acontece naquela região, Rua Limonita, a denúncia acontecendo, tráfico de drogas e ele estaria acontecendo em uma residência. Olha só, os militares monitoraram o imóvel de um lugar estratégico por certo tempo, ficaram observando ali a movimentação e aí foi o momento da polícia dar o bote. No local, os militares, prestem atenção, eles apreenderam duas pedras de crack, uma pedra bruta da mesma droga, caderno com folha de anotações, é o diariozinho do crime, 533 reais em dinheiro também. Tinha um cartão em nome de uma outra pessoa e uma tábua utilizada no fracionamento das drogas. O suspeito foi preso, encaminhado à delegacia da polícia civil, vai pra delegacia, seu moço. Coisa ruim, né?